Fala galera, beleza? Eu sou o TocoDesigner e seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, tudo bom? Eu sou o TocoDesigner e esse programa já me visitaram com as melhores vídeos cassetadas da internet. Fechou galera? Vamos lá que tá bem legal hoje. Começando aqui. Descendo o carrinho, deu uma derrapada, vou longe. Volta, volta, volta. Cara, tá na cara galera. É impressionante. Próximo. Tem que esperar né? Travou. Calma, deu uma travada aqui e já volta. Vamos lá, dois caras dentro de um carro? Rapaz, ele ficou longe. Pera, 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 volta, volta. Não quer história aqui. A porta abre, é isso? A porta abriu e ó. Cadê o motorista? Foi embora. Rapaz. Tá. Próximo. Tchauzinho, fumando cigarro de boa. Uma, duas, três. Boa. Caricão lá atrás, cara. De novo, de novo. Volta aí. Acho que se desequilibrou. Próximo. Dançando em cima do carro, normal. A caída. Tá caçambando em cima do carro, é isso velho? Aqui também, velho. Nossa, o cara é alto, cara. É uma caminhonete, velho. É bem alto isso. Próximo. Vamos lá, mexeram na arma. Vamos lá, mexendo na arma. Tá caçambando em cima do carro. Nossa, olha. A mata. Nossa, que Deus. Nossa. Olha, ele disparou na televisão, brother. É isso mesmo? Rota, rota. Que cagado, hein? Tinha um BB Nossa Quero tirar a televisão, brother Parece que ele chumbinho É, se fosse de bala Tinha varado a televisão, a parede Que merda Próximo Vamos lá Um helicóptero, é isso? No meio da rua Vamos lá Cara, se não acontecer nada Eu perdi um vídeo à toa Certeza Vai, mano Vai ficar longo o vídeo Tem que ser rápido Deixa eu pular um pouquinho Ai, o caminhão Mentira Que cagado Ainda bem que só estragou a hélice Volta, volta, volta Olha que fácil Olha o estrago, velho Bem, quem é o culpado? Caminhão ou helicóptero? Precisa nem falar, né? Helicóptero, lugar tem que estar no céu Olha o número do asfalto ali Próximo Vamos lá A polícia ensinando com a polícia Ai, meu Deus Parece que é uma mulher Nada contra Mas vai dar Se tá aqui vai dar De toda certeza É pra dar risada Vamos lá Dá empinada Ah, nós vamos trocar de piloto Dirigindo, é isso? É isso O cara foi louco Vai pra carica da merda Agora Mesmo Trocar de piloto Dirigindo Achei pra que isso Mas Deu merda Nossa, quase pega outro cara lá de fundido Rapaz Próximo Que perigo, hein, polícia Faz isso não Vai quebrar Não vai não Vai quebrar Vai, já quebrou É o original Da Nike Que que você tá arrumando, filho Deixa eu não cavitar Eu acho que até Rolex quebra se bater, velho Rolex é caro, hein Ai, meu Deus Cara, estupidez Próximo Próximo Acabar que é sexta-feira Eu tenho que tomar cerveja Tem que ser rápido aqui, velho Vai, vai Eu tô com sede, já Olha Tá o cara na água ali De boa E aí Bateria acabando de novo Vai cair na água Vai mergulhar Tubarão vai pegar ele Nossa, velho Olha isso Pô, essa eu não esperava, hein Trombada de barco Mano, o cara escapou Põe um trem, velho Eu não imaginava isso Eu achei que ele fosse Pular no mar Tubarão ia pegar ele Ia morrer afogado Cara, um barco pegar o cara É sacanagem também Próximo Vamos lá Vamos acabar logo Vai lá Uma cachoeira Esse cara foi lavando o carro Eu acho que eu vi isso daí Cara, eu faria o mesmo Dá uma lavada no carro de boa Por mais que você cresça A criança está dentro de você Eu gostei disso Eu faria o mesmo Sem dúvida Próximo Próximo Vou prestar para lavar o carro 40 para lavar o carro Vai Travou de novo Mas tá Trabalhar Ah, meu Deus Travou Abriu Calma que vai Nossa, cara Essa bateria vai doer Velho do céu Se escapar isso Você é monstrão, hein? Olha a monstrão Nossa senhora Olha aqui, a ver A nuca, mano Oi, você é monstrão, hein? A nuca Você é monstrão, hein? Olha aqueles pedalos, Robinho Ai, próximo Essa deve ter doído, hein? Tá acabando, tá acabando Vamos lá que tá acabando, hein? Tá acabando A minha no celular? Yes Nossa, velho Como que ela caiu? Nossa, quebrou o vaso Volta aqui, volta, volta Eu não entendi muito bem Ela tá no telefone Ah, ela tropeça no próprio salto Olha o estrago Cara, quebrou o vaso, velho O celular tá na mão A ligação não pode parar Alô, calma, já volto Eu só caí aqui, mas tá tudo bom Próximo Acabou Chega Bom, galera, então foi isso Mais um vídeo no meu canal Um vídeo cacetado Espero que tenham gostado Se gostou, já sabe Se inscreve, compartilha Não gostou Ainda não Deixa um comentário Que achou do vídeo Até semana que vem Com mais vídeos Fechou, galera Fechou, galera? Porra, mano Quase errei aqui a mão Tá bom Por hoje tá bom Chega de vídeo É o que importa Eu acho que deixa a câmera ligada Verdade Comi Tchau Tchau Tchau